Vou contar pra você de casa a história da Raira e do Tobias. Eles estão juntos há oito anos e nesse período ele descobriu a paixão dela pelo futebol. A Raira foi influenciada pelo pai desde criança, ele que é um esmeraldino assim ó, daqueles. Meu pai, ele começou a levar a gente, mas eu me apaixonei desde sempre. Eu comecei a acompanhá-lo, minha mãe e minha irmã deixaram de ir, mas eu continuei firme pela paixão mesmo. E eu ia em todos os jogos, eu fui ganhar uma camisa, eu não lembro, mas eu ainda era criança. Quando ele me deu a minha primeira camisa e eu comecei a colecionar. Hoje eu tenho algumas que ainda me servem, né, que as que não servem, mas eu já doei. E eu tenho camisa, eu tenho sandália, eu tenho chaveiro, tenho caneca, tudo que eu fui adquirindo ao longo desses anos. É muito amor pelo time? Muito, bastante. Pois é, mas o amor não para por aí. Tobias e Raira se conheceram através de um amigo em comum. Logo que eles se identificaram ali no primeiro encontro, após um mês eles começaram a namorar. E aí começou aquela descoberta pela pessoa amada, né? O Tobias começou a ver que a amada gostava muito do jogo de futebol e ele precisava se adaptar para que esse namoro desse certo, né? Tobias, como que foi esse relacionamento de vocês? No começo foi um pouco engraçado a gente até se ajustar, adequar os gostos, principalmente a paixão avassaladora dela pelo Goiás. Foi uma situação até engraçada. A gente chegou a perder compromissos de casal, de família, às vezes com amigos, por conta de futebol. E como que foi? Como você pensou nessa, teve essa ideia aí tão incrível desse pedido de casamento? Olha, eu quis sair um pouco do comum, sabe? Todo mundo leva flores, leva em restaurante, faz viagem especial. E eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente. Então você recebeu um convite, né, Raíra, para conhecer ali a estrutura ali do Goiás, foi isso? Isso. O Goiás recentemente inaugurou uma arquibancada da reforma que eles fizeram, a primeira parte da reforma. E ele disse que tinha conseguido para a gente conhecer em primeira mão. Eram poucos torcedores e eu acreditei. Eu falei, nossa, se você conseguiu, então a gente vai. Aí quando chegou lá, eles fizeram uma entrevista com a gente. E aí no final ele falou assim, não, tem um presente aqui para você. E eu vi o tempo todo que ele estava com a camiseta. Aí ele me entregou. E aí a hora que eu abri, era a camiseta e atrás estava escrito, casa comigo. Aproveitar esse momento de estar aqui. Todo mundo do Goiás. Todo mundo que sabia. Trabalhei nisso, ó. Há muito. Aproveitar que você gosta tanto disso aqui em todos. E foi tão importante na sua vida como se foi importante na minha vida. E eu queria saber. Claro. Está escrito nessa camisa. Claro, claro, sim. Você casa comigo? Caralho. Foi uma surpresa. Demais. Como que você se sentiu naquele momento? Ah, eu nem sei explicar. Foi uma emoção muito grande, porque a gente já estava com o noivado, o jantar de noivado agendado para o dia 21 de dezembro. E a gente não, ele não tinha me pedido em casamento. Eu ficava assim, gente, mas ele não vai pedir, né? Só vai ser lá na hora, pedir a mão para o meu pai. Como que vai ser isso? E foi uma surpresa muito grande. E agora, Tobias, a pergunta que não quer calar. Quando que sai o casamento? Bom, o casamento a gente já está programando para esse semestre. A gente só está dependendo agora do nosso apartamento. Então, a gente está encaminhando as coisas. Mas para esse semestre sai. O casamento a gente já está programando para o nosso site. O casamento a gente já está programando para o nosso site. O casamento a gente já está programando para o nosso site.